Olá a todos, hoje vou-vos demonstrar como fazer o scroll vertical e horizontal no Figma para os vossos protótipos e aplicações e até websites. Pegam num elemento que já está agrupado, como podem ver aqui o ícone está agrupado com o círculo. Vou duplicá-lo através da ferramenta com o comando ALT, não se preocupem agora com o alinhamento vertical. Já vos vou dizer como é que vão fazer isso. Aqui 5 elementos seja o suficiente. Carregam aqui no mais do AutoLayout. Fazem a distância entre eles, vou colocar 50. Quando já têm isto tudo, vêm aqui na ferramenta de design Clip Content e ajustam-na ao tamanho que pretendem. Pronto, posteriormente vêm aqui a Prototype e onde aparece no Scrolling, vão colocar vertical. Vamos outra vez a design. Selecionamos aqui tudo, entramos para dentro do nosso layout. E quando fizermos aqui o teste da apresentação no Figma, podem ver que o vertical scroll já está funcional. Agora vamos supor que queremos fazer um scroll horizontal. Portanto, vou regredir aqui. CTRL-Z, aquele comando que vocês também conhecem. E vamos partir para o scroll horizontal. Vamos aqui ao AutoLayout. Aqui já tem aqui 67, eu vou colocar 50. Fazemos Clip Content. Colocamos aqui o nosso I-Frame. Já está cá dentro. E ajustamos o Clip Content ao I-Frame. Vamos a Prototype. Onde aparece no Scrolling, colocamos Horizontal. Quando fazemos a pré-visualização do Prototype, podem ver que já temos aqui o Scroll Horizontal. Estas são duas ferramentas para darem uma maior credibilidade à vossa Prototype. Espero que gostem deste tutorial. Aguardo-vos numa próxima aula. Até à próxima e obrigado. Deixe o seu joinha e ative o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.